Raissa Leal, skatista de 13 anos que conquistou prata nas Olimpíadas de Tóquio, vem inspirando muitas crianças. Uma delas é a pequena Nicole de João Pessoa. Com apenas 6 anos, a menina é pilota de motocross, pratica kart e, após acompanhar a farinha skatista, começou a se aventurar no skate. No motocross, Nicole já é destaque. Nas três competições que participou, foi a mais nova e única menina a competir, ficando em segundo lugar já na primeira disputa.